Hello! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos em Pipa. A gente veio mostrar pra vocês um pouquinho, aproveitar um pouquinho. Eu vim conhecer Pipa, que eu nunca vim, morei aqui em Natal e nunca conheci Pipa. Daí a gente veio conhecer. Fica uma hora e meia, Adolfo. Uma hora e meia. Uma hora e meia do Panamirim. E a gente veio mostrar pra vocês. A gente tá na parte do centro, onde tem as lojinhas. Nossa, acabei de ser pra madeira, tô morrendo. Eu vou mostrar pra vocês no dia de hoje, ainda na praia. E agora está até chuva, eu vou botar o chapéu que tá chovendo. Primeiro perrengue, chuva com força. Dois aqui, Hermine, aqui. Tô esperando a chuva passar. Pegue chuva. Esse aqui é o mapa de Pipa. É bem grande, tem três praias, se não me engano, né, Adolfo? Não, tem. É a praia do centro. Aqui, ó. Quatro praias, ele falou. Quatro? Ah, pois é. Praia do Caciminha, praia do Madeiro. E aqui é a praia do centro. Do centro. E praia do amor, eu acho. É, que praia do amor que a gente chegou agora. Esse aqui é o mapinha todo. E a gente chegou aqui, ó. A praia do amor começa aqui. A gente vai subir essa ladeirinha pra poder ir lá pra praia mesmo. Enfanto, estamos passando aqui na pousada do Bicho Preguiça. Bicho Preguiça aqui, ó. E as pousadas aqui são bem bonitas. Olha que linda. E aqui é a estrada que a gente vai pra poder entrar na praia do amor. Diz o Rodolfo que é uma ladeira, né, Rodolfo? Um buraco. É, é tipo um paredão. Você vai descer o paredão pra baixo. É. Gente do céu. As pousadinhas são lindas aqui, ó. Piscina. Acho que é legal vir pra você ficar um dia aqui. Dois dias, poder aproveitar pra piscina. Vamos alugar um hotelzinho desse. Fica mais legal. Chegamos já tão famosa. A praia do amor aqui de Zipa. A gente vai descer pra mostrar pra vocês. Mas dá pra ver aqui já um pouquinho, ó. Nossa, é tão linda. Aí aqui é a famosa plaquinha que todo mundo tira foto. Pra poder postar no Instagram. Pra poder postar nos stories. Então é bem famosinha aqui essa parte. Aí tem uma escadaria pra você descer aqui do lado. É uma escadaria gigantesca. É uma escadaria gigantesca você descer. Porque é, como o Roda falou, tipo um vale, né? Que você tem que descer. E aí vamos lá pra praia. Pra ficar na beira da praia. Pega a escadaria. Eu já amarrei o cabelo, porque não tá dando. Tá muito quente, meu Deus do céu. E aí, Luiz, você ainda tá com o bronze do interior aqui. Do interior. Mas a escadaria é demais, meu Deus. Chegamos na praia aqui, ó. E aqui desse lado tem um lugar que você alugar. É prancha, ó. Pra você poder surfar aqui. Aí tem várias cadeirinhas, mesinhas, pra você poder sentar. E ali do lado tem um balanço bem bonitinho pra você poder tirar foto. Paramos aqui na barraquinha pra gente poder ficar. E a gente tá aqui mesmo na beira da praia, ó. Pegamos uma bem boa aqui. E aqui só paga a consumação, né? Você consumir não tem, tipo, um mínimo pra você consumir. Tem que consumir uma coisa, não. Você pode consumir o que você quiser. Daí você fica por aqui. E esse mar parece ser bem bravo, viu? Tá entrado? Vou já entrar. Eu não tenho coragem de entrar, não. Morro de me desafogar, então eu não gosto de mar. Eu vou só pegar o sol pra consertar esse bronze aqui que tá todo trouxa. Vamos ver se dá um jeito aqui. Vou mostrar os preços pra vocês aqui da barraca, que eu acho que tá muito caro. É muito caro as coisas aqui, meu Deus do céu. Mas é em todas as barracas. Essa daqui, pelo menos, os caras foram sinceros. Falou que podia consumir o quanto quisesse. E não era obrigatório. As outras barracas ali estavam dizendo que era obrigada a almoçar com eles lá. Pois é, então... E o almoço era R$200 e pouco, era o mesmo preço daqui. Gente, caramba, meu Deus do céu. Não vale a pena. Não. Vou mostrar o preço pra vocês, do cadáver. Esses são os preços. Olha aqui. Suco R$15,00, R$20,00. Gente do céu. Aqui do lado, a refeição, ó. Pra quatro pessoas, fica R$265,00 de peito de frango, viu? Ó a porção. E eu achei bem caro, mas... É pipa, né? É pra turismo, né? Olha o preço do açaí. 300ml de açaí por R$35,00. Meu Deus do céu. E a água de coco que eu pedi foi R$8,00. Então, tá em carinha. A gente comprou de R$3,00 lá em Panamirim. Aqui é bem mais caro. Heloísa tentando tirar o bronze aqui. Vê se sai. Vê se sai. Vê se sai. Gente, eu pedi água de coco, né? Daí eu tomei. E agora a gente vai comer a carne do coco, gente. Isso é maravilhoso, ó. Ah, é delícia. Tá bem molinha, ó. Faz muito tempo que eu não consegui. Delícia. É maravilhoso. Aí você toma água e já come aqui a carne. Bem molinha, ó. Boa demais. Vamos embora agora da Praia do Amor para poder ir para outros lugares, né? É, e vamos almoçar também por aqui. E a gente está agulando as barracas. R$35,50. Duas águas de coco, um refrigerante. Não foi? Foi. Caramba. Caramba, mas é pronto. Agora vamos, pelo centro, andar um pouquinho e vamos almoçar. Achar um lugar mais barato almoçar. E a minha primeira impressão da Praia do Amor é assim. Eu gostei. Esperava mais. Esperava mais. Esperava mais. Eu não gostei assim tanto quanto eu esperava que eu iria gostar. Eu acho que tem praias legais também, Natal, que são mais baratas do que a daqui. Que é que é super caro. Mas é uma praia bem turística. É uma praia que você... É legal você vir conhecer algum dia. É muito legal. Passar pelo menos um dia todo inteiro. A noite aqui em Pipa, bomba, né? Pra quem gosta de badalação, é top aqui. É. Quem gosta de festa. Maria Luiza é uma velhinha, uma senhora. Então ela não gosta muito de ir. Eu gosto de pré-calma, essas coisas. Mas, assim, valeu a pena ter vindo. Gostei, mas esperava bem mais. Mas acho que se eu ficasse um tempo a mais aqui, ficasse um hotel, talvez seria mais legal do que estar só de passagem, assim, mais rápido, né? Olha esse hotel que bonito. Bem diferente, ó. E essa daqui já é a rua principal, né, Rodolfo? De Pipa. Onde tem várias lojinhas, ó, de roupa. Aí tem alguns restaurantes. Isso aqui é a noite bomba. Essa rua aqui, à noite, não passa carro. Agora tá passando só de dia, mas à noite não passa carro, pelo que soubemos. E o pessoal, tudo anda por aqui. Olha, tem muita coisa. É do... É quê? É do dia. Take away. Olha que bonitinho. Paramos agora pra almoçar nesse... É tipo uma churrasqueirazinha aqui. Churrascaria. Churrascaria. Churrascaria de pequeno. É. R$25,00 por pessoa. Com direito a dois pedaços de carne. A Luiza já fez o prato dela. Dois pedaços de carne, você come quantas vezes quiser. Ou com bufê livre. É, bufê livre, à vontade, né? Aí o pessoal tá aqui. Aí o pessoal já tá... E a vista aqui é pro mar, né? Bonita. Bonita. Aqui em Pipa é assim. Se você for almoçar na beira da praia, você vai pagar super caro. Como eu mostrei. Duzentos e tantos reais. Duzentos e tantos e tal. Aí aqui em cima, você vai achar almoço de R$25,00. Até de R$15,00. É, mas lá pra baixo R$15,00. Self-service. Por aqui é R$20,00, R$25,00. É um preço bom, né? Eu acho bom o preço. É, pra ser na praia, né? Alguns momentos depois... E nessa parte aqui que tem uns transformers, ó. Um bonequinho... Bubble Bee. Bubble Bee. Ah, é Bubble Bee? É Bubble Bee. Aqui tem o Avatar, ó. O casal do Avatar, né? Estamos aqui na rua... Numa das ruas principais de Pipa, ó. E aqui, gente, do lado é a tão famosa ruazinha que parece a Grécia... A Grécia do Brasil, né? É chamada Grécia do Brasil. Olha que lindo que é. Dá pra fazer várias fotos aqui. Muito bonitinho. Tirar muitas fotos. Tirar foto, gravar um videozinho. Fica bonitinho demais aqui. E a noite deve ser mais bonita ainda, porque eles que acendem, né? Isso aqui. E a noite fica mais legal, né? Então, queria vir à noite. Agora, fiquei curiosa por saber como é que é aqui à noite. E deve ser bem melhor por causa do calor, né? Não vai ter tanto calor quanto o calor. Agora tá um calorzão. E tá falando, meu Deus do céu. A gente tá aguentando. E viemos nessa sorveteria, que é muito famosinha aqui em Pipa, por ter sorvetes naturais. Tem muitos sabores aqui de sorvete nessa gelateria, essa sorveteria. Pesina do banheiro, sorvetinho, mas quem viu, senão... É bom? Muito bom. Que delícia. 15 reais esse sorvetinho aqui, artesanal. Olha, top de verdade, hein? É bom, não é? Esse é de maracujá, Heloisa. Natural da fruta. Bom, né? Delicioso. Muito bom. Essa é a pena, né? É. Prova esse aqui, Heloisa. Esse é de graviola, quer dizer. Delícia. Nossa, muito bom. Muito bom, né? Vale a pena, né? Vale. Muito bom mesmo. Chegamos agora nessa Rua do Céu. É uma ruazinha bem colorida. Nossa, lembra muito Canoa Quebrada. A gente já foi de Canoa Quebrada, lembra muito. Olha que bonitinha. Vai ter uma foto aqui, ficou bem bonitinho, viu? Legal. Achamos esse cantinho aqui. Olha que coisa mais linda. Parece um shopping, dentro do shopping. Que lindo. Nossa, dá pra ver os barcos ali, ó. Ali dá pra ver os barcos dos passeios que fazem ali, né? Que lindo. Olha, dá pra fazer o passeio daquele. Legal, né? E agora que é a hora boa de fazer, porque tá mais... A maré tá baixa, né? Então é a melhor hora de fazer os passeios, porque, ó... O pessoal tudo ali, tá vendo? Essa hora, quando a gente vê do manhã, mais cedo, não tem quase ninguém. E agora já tem muitos barquinhos ali pra fazer passeio. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. E viemos agora conhecer um pouco da Praia do Madeiro. A gente vai ver só a parte de cima, sim. Que é uma das praias aqui de Pipa, né? Que acompanha a Praia da Pipa, né? Sim. Vou mostrar o vídeo pra vocês aqui de cima, pra vocês verem. Aqui tem... Ih, Rodolfo. Eu pegando muito cacetada aqui. Essa... Essa... Esse deck aqui, essas tecidas, essas escadas, ó. Vai dar pra vista lá da... Da Praia do Madeiro, que é lá atrás de Rodolfo. Essa daqui é a vista da Praia do Madeiro. Olha que coisa mais linda, gente. Linda demais. Diz que essa praia é um dos melhores aqui também. É muito boa. Mas aí tem essas escadarias todas aqui, né? Pra poder descer. A gente não vai descer. Mas eu vou mostrar só aqui de cima a vista pra vocês. É super linda. E a Heloísa vai descendo. Vai, desce. Acabamos, vamos descer. A Heloísa tá morgada mais do que tudo. Mas é muita escada, né? Meu Deus do céu, eu me trouxe nada pra praia. Deixou dentro do carro. Vamos só olhar a praia. A gente desceu agora um pouquinho já pro segundo deck. Olha a vista como mudou já. Tô bem mais pertinho. Super linda a praia. Parece ser mais calma do que aquela outra praia que a gente tava. Muito mais calma. Pelo menos uma, agora tá mais calma. É, mas tem surfista com força. Tem muito surfista, né? Muito surfista aqui. Tanto nessa praia como na outra. Esse aqui tem até mais surfista. Muita gente surfona. Acho que o povo pode ter frio do povo aqui. Gente, o nosso vídeo de hoje é esse. A gente acabou subindo. Desceu a escada pra ver lá, né? Subimos agora. Tá um sol pra cada um. Meu Deus do céu. E a gente vai agora pra casa, né, Rodolfo? Acabou o passeio? Acabou o passeio. Já é um e pouco. A gente vai pra casa. E aí é isso. Vamos finalizar o vlog com vocês. Se não acaba, que eu esqueço de finalizar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser assistir outros vídeos da gente aqui no Brasil. Da nossa chegada. De vídeo na praia de Piranji. Fazendo compras. Fazendo compras. Tem um monte de vídeo por aqui. Então se você quiser acompanhar. É só assistir e voltar aos outros vídeos pra você acompanhar. É isso. Não esqueça de clicar no gostei. De se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.